Porque o irmão ou a irmã está sendo bem sucedido a obra, porque essa irmã tem graça, porque esse irmão tem autoridade de Deus, tem gente que tem inveja, porque esse irmão tem potência, a pessoa se tem inveja é porque essa irmã possui dons extraordinários, e Deus usa ele, usa ela da parte de Deus. O invejoso a toma, ele na verdade conta, e quer entrar no mesmo lugar onde essa pessoa, mas ele não tem condições. Eu tenho uma palavra de Deus para você, uma péssima notícia para os invejosos de plantão, Deus continuará, escute bem, Deus prosseguirá, Deus continuará dando sequência, e você que está sendo usado, permanecerá ensinando com graça, com poder, com excelência, com autoridade, com ouçadinha e com destreza. Aleluia! Levante sua mão para o céu, aleluia! Eu tenho algo de Deus na vida, meu irmão, Jesus continuará usando ouro em você, de uma forma grandiosa. Sejam pessoas invejoras como você, ou não. A perfeição circunda você, meu Deus do céu. O Espírito Santo cerca você. Quando eu falo isso, meu irmão, minha perna treme. Isso aqui não é papo do empregador. Escute bem, meu irmão, ainda que seja um sentimento ruim, inveja, e difícil de dominar, infelizmente, habita dentro de cada um de nós, cada um de nós, sem exceção. E nos cabe dominado. Domine isso, irmão. Olhe para cá. Fique feliz quando esse irmão está ensinando algo da parte de Deus. Você crê nisso, meu irmão? Quando ele está trazendo uma mensagem. Os apóstolos estavam fazendo o seu trabalho que competia. Há pessoas aqui nessa noite que estão tendendo a ser derrubadas por invejosos. A palavra de Deus foi você, minha irmã, minha irmã. Continue. Não, você não quer continuar. Continue. Não, eu vou falar até você adorar. Continue. Continue, pastor Geraldo. Continue, pastor Geraldo. Continue, igreja. Continue, irmão Pânio. Continue, irmão. Continue, irmão de igrejação. Continue, jovem e adolescente. Continue. Glória a Deus. Aleluia. Meu Deus do céu. Você pode sentir a presença. Você pode sentir a presença do Todo-Poderoso. Ele está acercando esse lugar. Há algo pleno aqui nessa noite. Nós já podemos trabalhar de uma forma forte essa mensagem. Ela já está atingindo o seu coração. Há pessoas assim. Sendo perseguidas pelos traduceus. Tem algum invejoso que está no teu encalço. Não é verdade, meu irmão? É na rede social, irmão Fernandes. Tem um monte de invejoso me seguindo. Fique tranquilo. Deus está no trono e ainda é onipresente. Você está cantando essa noite, meu irmão. É lá em preso, invejoso. É aqui. A palavra eu volto a dizer. Eu não sei o que está acontecendo de uma forma espiritual. Mas eu vou dizer para você. Se você está tendo inveja de alguém aqui. Eu vou dizer uma coisa para você. Deus continuará usando esse irmão e essa irmã. Aceitando você. Aleluia. É uma palavra de encorajamento para alguém aqui, meu irmão. Alguém está sendo oposto por essas pessoas. Esse está no seu. Meu Deus. O apóstolo Paulo fala algo tremendo e filipestores. Considerando os outros superiores a si mesmo. Como nós consideramos os outros, deixamos de pensar só em nós. Aí temos menos inveja. E somos duplamente abençoados. Glória a Deus. Entenda isso? Glória a Deus. Nós podemos ser o alvo da inveja. Ih, estou ficando assim, irmão. Eu não aceito ninguém pregando. Olha para cá. Eu sinto uma coisa séria quando eu falo isso. Não estou me sentindo bem quando eu falo isso. Uma coisa ruim, diferente. Orai a cantar. Gente, não aceitando alguém aqui quando está falando no altar. A gente assim aqui nesse lugar, eu não sei de nada. Orai a cantar. 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 Mas há pessoas aqui que não estão sendo aceitas em alguns momentos falando nesse altar. Alguma coisa está acontecendo. Mas Deus está quebrando os invejosos. E está convivendo eles a serem uma pessoa abençoada e grandiosa na sua presença. A baguagem. Deus poderoso. Assinta esse irmão porque ele foi comprado igual você. Aleluia. Eu já vi gente, meu irmão, ligando para outros quando eu pasturava na convenção. Um para o outro e o irmão vai pregar lá. Irmão Geraldo. Esse foi ele, eu não vou. Eu acho que vai ser o irmão velho. Que coisa séria, irmão. Espero que isso não aconteça aqui. E tem irmão que é assim, irmão. A cara de estudo, irmão. E nós temos uma coisa muito séria. Pastor, é. O pessoal tem essa mania enquanto alguém está falando quando não gosta. Olha para cá. E é um demônio isso aí na pessoa. Eu digo que é um demônio. Sou ousado, eu te falo. Fica baixando a cabeça. E o baixar a cabeça, muitas vezes, é que não está provando, meu irmão. O olhar para o altar é fundamental. Mas se você não gosta dessa pessoa, a demonstração sua de infrieza preocupa a Deus. Preocupa a Deus essa tua atitude. O nível espiritual. Irmão, Deus está levando algo muito sério aqui nessa noite. É pré-congresso. É coisa séria nessa noite. Deus está descortinando. Mas Deus está trazendo autoridade para essa igreja e os irmãos que a compõem. Aleluia. Eu quero ministrar o Senhor. Você está sem coragem. Você não consegue mais falar de pessoas. Você está perdendo a força. Mas eu digo uma coisa para você. Deus te deu a palavra da vida eterna. Então, você não está me ouvindo. Deus te deu uma palavra. Deus te deu a mensagem. Oh Jesus querido, aleluia, 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 aleluia Os sábios seus aproveitaram esse momento Deus já está trabalhando no nosso meio, meu irmão Já sinto algo caindo por terra aqui Já sinto algo caindo por terra aqui As sentimentos estão sendo levantados nessas horas Alguém está com baixo ou de cima Não crê mais no que fala Não é mais respeitado ao que fala Mas Deus está te trazendo de novo aquilo que você perdeu Aleluia, glória a Deus Ele vai dar glória É só a palavra no teu coração É só a mensagem de Deus para mudar o teu ânimo Eu não falo mais, os invejosos me calaram Eu não vou mais dar aula, eu não vou mais evangelizar Eu não vou mais se pular, eu vou mais cantar Porque falando que eu não sou bom O que é que é isso, irmão? Eu sinto isso nessa noite Nunca senti isso aqui, hein? É, Deus Alguma coisa que você ama Deus me fala fortemente Há uma sensação de competência Você não é incompetente Você não é, irmão, incompetente Deus fez algo na tua vida Deus abriu o ancho E o caminho para você passar É, glória Adorei, nome de Jesus, meu irmão Adorei, nome de Jesus, minha irmã Ao perder os céus aqui O mesmo poder que estava com o Pedro O mesmo poder que estava com os apóstolos O mesmo poder que cresceu em hoje E está aqui É, aleluia Adorei, 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 nome de Jesus Aleluia Espírito Santo de Deus Os invejosos estão perdendo agora Enfraquecendo essa noite É, aleluia É, aleluia Aleluia Essa coisa ficou tão séria Pastor Geraldo Que nesse momento Olhe para cá, igreja Coisa séria aqui Quando se enchem eles Os saduceus Ou seja Esses homens religiosos Que se diziam os bambambã Na época Eles não se enchem inveja Mas o versículo de Jesus Ele fala que eles lançam A mão dos apóstolos Meu Deus O que invejou é o seguinte Quando ele não quer ver a pessoa crescer Aí ele bota a mão E faz a manobra dele Olhe para cá Tem gente, irmão Que não gosta de nós E o objetivo dos religiosos Saduceus Era pegar os apóstolos Mesmo No focinho E botar eles numa prisão Pensa o nível O ódio Resultou na violência As autoridades judácas Provocaram Ou seja Promoveram Uma franca percepção Os saduceus Se opunham A qualquer ensinamento Que os apóstolos Estavam fazendo E os apóstolos Estavam perdendo o que? Jesus havia ressuscitado Glória a Deus Jesus havia ressuscitado Isso aí não te dá mais força, né? Jesus havia ressuscitado Aleluia Jesus ressuscitou Você crê isso? Glória a Deus Jesus ressuscitou Glória a Deus Meu pacto da glória Glória a Deus Glória a Deus Se os apóstolos continuassem a ensinar Presta atenção Por isso você, meu irmão Eu venho nessa noite Como uma pessoa que está acionando Coisas no mundo espiritual Você crê nisso? Irmão Deus está procurando ensinadoras Você nunca vai ouvir essa mensagem Glória a Deus Deus nessa noite, meu irmão Está procurando ensinadores Aleluia Eu só falo em pregadores Ensinadores Ensinadores Nunca se viu um momento tão difícil Que a igreja passa Aleluia A igreja só quer um bom E não estou dizendo que isso é pecado Mas só se alegrar não adianta nada Glória a Deus Glória Deus poderoso Eu vou para muitos congressos E você sabe que eu falo com humildade Você me conhece Que eu sou soberbo Ainda que alguns ainda Me titulam por aí Por conhecer a Bíblia Que eu sou soberbo Olha só Se não me conhecer É soberbo É absurdo Você tem que se converter Por isso que nós estamos Escutando muito a igreja Não Tem que estudar menos Senão o Espírito Santo não vai entrar Que papo é esse? Isso é papo de gente De agonhata Glória a Deus Deus poderoso E alguns oram demais Olha pra cá E jejum demais E não lê nada E detalhe, irmão Escute com atenção Que eu vou falar Por que que você ora? Por que que você jejua? Porque a Bíblia fala A palavra disso É você orar A palavra fala pra você jejuar Fala pra você evangelizar Ela que fala Ela que começou E alguns dizem Não A Bíblia nasceu na igreja Que coisa é essa? A igreja nasceu da Bíblia, irmão A coisa foi diferente É, Deus Vem pra cá Pegaram ali os apóstolos E botaram eles Numa prisão fértil Agora eles eram Uma ralé criminosa Não pense Embaixadores de Cristo Bíblia era uma certa feita Foi abordado Por jornalistas americanos Seguinte O senhor devia se candidatar Presidente Que o senhor tem Um hipop tremendo Não Eu nunca vou me rebaixar Diz o senhor Meu Deus Glória a Deus Aleluia Eu sinto o Espírito Santo Não tenha medo Não tenha medo De falar diante De gente grande Você está me ouvindo Meu irmão Não tenha medo Irmão De falar diante De pessoas grandes Aleluia Agora os apóstolos Estavam numa cela Incidente Mostrou agora aqui Como o ódio Dos saduceus Incentivava Cada vez mais A essa prática Que eles não trataram Os apóstolos de Cristo Nem ao menos Com o mínimo de respeito Jogaram na cela Com tudo Eles ficaram lá dentro Com criminosos Misericórdia Quando a gente foi presa Ultimamente missionários Por aí De forma desrespeitosa Nosso evangelho Nosso ensino Em alguns lugares Está sendo prostituído Ali pra cá Ficou vivo Tem gente Meu irmão Que nessa noite Aqui Deus falou comigo Se encontra Numa intrincheira Meu Deus Se encontra excluído Há pessoas aqui Como os apóstolos Aprisionados Aquartelados Jogados de lado Fecharam você Numa prisão E aqui está o ex Está se encontrando A pessoa Deus tremendo Que por algum momento Ensinaram Ensinaram muito Com muitas pessoas Trouxeram o evangelho Pregaram Discipularam Cantaram Mas agora estão aprisionados Não numa cela Não estão aprisionados Numa lasmorra Não Estão aprisionados aqui Aqui é o problema Aqui a coisa é muito séria Quando aqui trava Meu irmão A coisa não vai Você pode escutar Essa mensagem Mas se aqui não quer O corpo não vai fazer Deus Eu me direciono Aqui nessa noite A mulheres e homens Jovens e crianças E adolescentes E obreiros Não trave A presença De Deus Deixa sua mente Abrir Diante da presença Da terceira pessoa O Espírito Santo De Deus